E olha só, agora atenção você que quer ser um empreendedor ou tá buscando qualificação no mercado de trabalho. Começou hoje em Rio Preto o projeto Empreende Rio Preto. Os detalhes dessa ação ao vivo com a repórter Melissa Alcântara, que tá lá no local. Tudo bem, Bel? Bom dia. Como é que funciona direitinho esse projeto? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, é uma tentativa de incentivar o empreendedorismo, qualificar o profissional, mas quem vai explicar direitinho pra gente como tudo vai acontecer é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lish Abidala. O que vai ser oferecido, Lish? Bom, aqui nesse ambiente que a gente montou na Praça do José Marcondes, vai ser oferecido de todo tipo de informação pra aquele que quer empreender. Aquele que quer montar um negócio e não sabe o que, vem pra cá que ele vai ter todo tipo de orientação. E até financiamento ele consegue, se caso tiver, com uma ideia formada. Também, formação profissional, aquele que não quer empreender, mas quer se qualificar profissionalmente, pode vir pra cá, que nós temos uma variedade muito grande de cursos e treinamentos gratuitos. Aqui é um exemplo de incentivo, de estímulo, é isso? É. Essa escola móvel de tecnologia, ela leva as pessoas a se estimular a entrar no mundo da inovação tecnológica. Então, aqui eles aprendem alguns fundamentos e saem daqui maravilhados e querem depois mais informações sobre essa tecnologia que está mudando as profissões no mundo. E por que vocês decidiram realizar esse evento aqui em Rio Preto? Na verdade, o objetivo nosso é transformar Rio Preto numa cidade empreendedora. E pra isso, nós temos que transformar o ambiente da cidade num ambiente de estímulo ao empreendedorismo. Esse é um primeiro passo. Nós vamos ter vários ciclos como esse e o nome é Empreenda Rio Preto. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. O evento vai até sábado aqui na Praça Dom José Marcondes, que fica bem no centro de São José do Rio Preto, até sexta-feira, das nove da manhã, às cinco horas da tarde. E no sábado, Casa Grande se encerra à uma hora da tarde. Voltamos com você. Recado dado, Mel. Obrigado pela participação. Bom dia. Muito curioso os robozinhos lá que o Silvinho estava mostrando pra gente durante essa participação da Melissa Alcântara aí ao vivo de Rio Preto. Obrigado. Bom dia.